E olha, na noite desta quinta-feira, falando nisso, a Federação Sergipana de Futebol realizou o lançamento oficial do Sergipão 2023. O evento aconteceu no Museu da Gente Sergipana, com a presença de várias personalidades do esporte. E mais uma vez, o Sistema Atalaia de Comunicação vai fazer a cobertura da festa do nosso futebol. Daqui a pouquinho, então, vamos soltar a reportagem completa, né? Como eu estava dizendo para vocês, a TV Atalaia vai transmitir ao vivo essa grande festa do nosso futebol. O lançamento do Sergipão 2023 contou com a presença de dirigentes dos clubes, autoridades esportivas e convidados especiais na noite de festa e celebração ao esporte. Dez times que se prepararam para conquistar o título. Sabemos que apenas uma equipe irá conseguir o seu objetivo, mas o importante é a rivalidade, sadia dentro de campo, o play-play praticado pelas equipes. E a organização da Federação ajudou muito que as equipes também se organizassem financeiramente, se organizassem administrativamente, para poderem continuar evoluindo e crescendo no cenário nacional, no cenário estadual. Estamos aí na expectativa do resultado dos nossos times. Tivemos reunião já com o governador do estado, o Fabio Tidieri, que vai dar todo o apoio ao Campeonato Sergipano. Então, prepare sua torcida, frequente nossos estádios, porque a bola vai rolar. A competição, que já tem início no próximo sábado, dia 14, vai contar com a participação de dez clubes que prometem garantir ao torcedor uma temporada repleta de emoções. A responsabilidade é muito grande, né? Defender o título. A gente acaba sendo a equipe a ser batida. Ainda mais um tricampeonato, né? Que há muito tempo nenhuma equipe consegue conquistar. Mas a gente se preparou bastante para isso. Começamos antecipadamente a nossa temporada para poder que os atletas consigam aguentar essa maratona de jogos que a gente vai enfrentar, né? Jogando Campeonato Sergipano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil ao mesmo tempo. Com todo respeito às demais equipes, o Confiança tem a obrigação de ser campeão estadual para quando chegar na Série C do Campeonato Brasileiro, chegar fortalecido para dar liga tanto com a diretoria, dar liga com os jogadores e ser campeão. A expectativa das melhores, a gente vem trabalhando constantemente e isso é um fruto de um trabalho, né? Recentemente a gente teve a oportunidade de fazer uma final no ano passado e a expectativa das melhores, estamos trabalhando e vamos fazer um grande campeonato. Sabemos que tem grandes equipes. Tenho certeza que será um campeonato ainda com mais emoções, né? E o Estanciano, com fé em Deus, vai estar aí pleteando uma vaga aí nas finais e é para isso que estamos aqui, enquanto prefeito, também para ajudar o time do Estanciano em parceria também com o Governo do Estado e a TV Atalá e a TV dos Sergipanos dando também todo esse apoio, toda a cobertura para que o futebol de Sergipano possa ser mostrado, possa ser visto cada vez mais a nível nacional. A mudança no formato da competição está entre as novidades do Sergipão 2023. Os dez times vão estar reunidos em um único grupo e irão se enfrentar em apenas um turno da competição. Os dois primeiros colocados se classificam direto para as semis finais, enquanto do terceiro ao sexto colocado vão disputar uma fase de mata-mata, com jogos de ida e volta para definir os dois outros classificados para a segunda fase da competição. O campeão e vice-campeão sergipano também vão contar com uma premiação inédita. Além disso, o primeiro colocado vai garantir uma vaga na Copa Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro na Série D em 2024. Já o vice-campeão do Sergipano garante vaga na Copa Brasil e no Campeonato Brasileiro da Série D no ano que vem. Nós temos também aí para o campeão uma premiação de mais de dois milhões de reais, que é as cotas da Copa do Brasil e da Copa do Nordeste. A CBF tomou uma posição recentemente que fortalece mais ainda os campeonatos estaduais. Nós temos 84 equipes participando da Copa do Brasil. Dessas 84 equipes, 74 equipes têm que conquistar essa condição através dos critérios técnicos, ou seja, através dos campeonatos estaduais. Pelo oitavo ano consecutivo, a TV Atalaia vai transmitir com exclusividade o campeonato sergipano. Toda a emoção de dentro do campo vai chegar até você, seja através da emissora oficial do Sergipão 2023 ou pelas ondas da Rádio Transamérica. A TV Atalaia marca mais um gol de placa esse ano, já estreia bem, fazendo esse golaço que é trazendo para Sergipe e para os sergipanos o campeonato sergipano de futebol. O doutor Waldo sempre diz, minha terra é Sergipe, e se a terra é Sergipe, a gente tem que estar presente na vida e na emoção dos sergipanos. A Transamérica, como sempre, é incentivando o esporte sergipano e não poderíamos deixar de estar presente no campeonato sergipano deste ano de 2023. Pelo oitavo ano consecutivo, a emissora do Sergipano apoiando o futebol sergipano, ajudando no crescimento e desenvolvimento, geração de renda, de emprego, ajudando no crescimento do turismo no estado de Sergipe, com as transmissões ao vivo na TV Atalaia, pelo oitavo ano consecutivo. Isso é muito importante e valoriza muito o nosso campeonato. Então, 2023 promete ser um dos melhores campeonatos já realizados pela Federação Sergipano de Futebol. É isso aí, sucesso! E você acompanha tudo aqui na tela da TV Atalaia. Todos os flashes do Sergipano 2023 é aqui na TV do Sergipano. E você acompanha tudo aqui na TV Atalaia.